Me fala uma coisa, Jéssica, você que pilota, qual é a diferença desse kart para um kart normal? As pessoas vão em kartódromo aí, qualquer um pode dirigir. Esse, já vi que é um pouco diferente, qual é a principal diferença? A principal diferença é o motor, né? O nosso motor é próprio, da Fórmula 200. Ele chega até quanto de velocidade? Olha, ele chega até um 120, depende da nossa pista, porque tem a pista que é de alta, né? Então, aí depende da regulagem e tudo mais, mas vai até um 120, 130, né? E é bem rápido. É um motor que tem cinco marchas, né? Então, assim, a gente passa a marcha no tempo do motor, você só usa a embrenhagem na hora da largada, ou se acontecer algum acidente, né? Para religar o carro. Tá. E outra diferença também é o nosso circuito, porque o outro kart, né? O kart normal, vamos assim dizer. Aquele lá, que as pessoas vão brincar lá de final de semana. Muito diferente, porque acontece somente no kartódromo ou num shopping, né? Nossa categoria homologada. Tá. Então, é uma categoria de risco, alto risco, né? Acontece nas ruas, então tampa todas as ruas. E por ser uma categoria de rua, é um pouco mais perigoso, porque na rua você tem alguns imprevistos, tem que ter mais atenção por conta do meio fio, né? E tudo mais. E principalmente porque no autódromo, no kartódromo, o piloto, ele pode ir lá qualquer hora, treinar, ele conhece a pista de caba-raba, ele anda lá, ele fica dois meses andando. Verdade. A nossa pista não, o piloto, ele tem os primeiros treinos livres para conhecer a pista, está totalmente ciente do que ele vai ter que encarar ali, aquilo ali ele vai ter que encarar. O bom é que acaba ficando justo para todos os pilotos, penso eu. Todos entram ali em condição de igualdade, na falta de conhecimento do circuito. Exatamente, isso é o que nos levou também a fazer os motores todos iguais da categoria também. Então todos os pilotos, os motores são sorteados por etapa, para poder equalizar isso aí também, dar a chance de todos os pilotos estarem disputando. Então o que vale é do empenho do piloto mesmo. E essa aqui, vou falar, está empenhada, viu? Olha aí, hein, Jéssica? Olha aí a confiança, hein? A responsabilidade é grande, viu?